O governador Tarso Genro recebeu representantes do movimento gaúcho hip-hop nesta terça-feira no Palácio Piratini. O grupo recebeu do governo gaúcho resposta das demandas propostas através do Fórum Permanente de Hip-Hop. O Estado é parceiro, nós estamos muito felizes hoje com esse momento que dá para se dizer que é histórico, porque nunca na história. O movimento hip-hop, através do Fórum Permanente Gaúcho do Hip-Hop, foi recebido como hoje pelo governo Tarso. O hip-hop representa uma cultura popular que é uma mistura de tudo, que é música, é dança, é texto, é representação e é principalmente um modo de entender o mundo. Os recursos para as ações desta manifestação cultural são oriundos do projeto Pontos de Cultura. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto